Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! É a Ponta Marcial Soforra Estudativo de Itaberaba, sigla, FANED, categoria Marcial com evolução, município Itaberaba, fundada em 10 de outubro de 2010, presidente, Fábio Souza, edite, Lucivaldo Borges se abriu, instrutor de linha de frente, é o Carlos Show, coreógrafos, é o Carlos Show, Mó, Camila Santos, Balizas, Ana Lúcia Ferreira e João Desson Ferreira, seu analisador, dirigentes, Gilberto Trindade, David Juan, Marlon Jacob e Bruno Souza, Seu repertório variado, Bojúria e os visitantes, recebem de braços abertos, a FANED, em julgamento! A FANED, em julgamento! Abertura 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 Tchau, tchau. 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 Abertura 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 Vamos aplaudir o Costa Abertura Abertura والآن O show está aqui nos começando Transcrição e Legendas Pedro Negri